Olá, boa tarde, tudo bem com você? Vamos falar de esportes aqui no Matão, agora no quadro Papo de Bola. Destacando que as duas seleções femininas, a de basquetebol e também a de vôlei, começam os campeonatos mundiais da categoria. O feminino vôleibol já vai encontrar adversários difíceis e a equipe de basquete também. Durante duas semanas nós estaremos conferindo estas informações importantes para você. A Federação Paulista de Futebol já divulgou a tabela dos confrontos da segunda fase, aliás, não é a segunda, é a quarta fase e última do Campeonato Paulista da Segundona. Quatro equipes vão para a Série A3 nesta temporada. Duas equipes da região conseguiram classificação. O time do Olímpia e o time do Barretos é que representam a nossa região. Equipes tradicionais do futebol ficaram de fora e vão lutar o ano que vem de novo por uma vaga na Série A3. Eita, campeonato difícil esse da segunda divisão. Hoje tem rodada completa da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos vão começar às 19h30, mas tem partidas também às 21h50. Vamos começar com a sessão matinê, que é às 19h30, que jogam América do Rio Grande do Norte e Atlético Goianiense. Este jogo vai ser lá no Frasqueirão, em Natal. A portuguesa também recebe o Náutico, esse jogo, marcado para as 21h50. Sampaio Correio e Vasco também às 21h50. Ceará e América também 21h50. E Santa Cruz e Oeste jogando às 21h50 da noite. Ainda tem mais partidas às 19h30. O Vila Nova Goiano enfrentando a equipe da Ponte Preta. O Boa e Esporte enfrentando a Luverdense. O Paraná enfrentando o Havaí. O Bragantino recebendo o Icasa. E o Joinville enfrentando o América Mineiro. São partidas válidas pela Série B, rodada completíssima na noite desta terça-feira. A Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, fala em punição para a torcida e também para o Corinthians, para os incidentes que aconteceram na Arena Corinthians no jogo contra o São Paulo. Estou ouvindo isso há muito tempo, mas essas punições não chegam. Chegam para times considerados pequenos, mas para os times grandes é muito difícil uma punição em relação a torcidas. Falando em torcida, nós lembramos de seleção brasileira. A seleção do técnico Dunga volta a jogar agora no mês de outubro. São dois jogos com a seleção argentina. Um na China e o outro também fora do país. É claro que nós estamos na expectativa para que a seleção brasileira possa fazer... Aliás, possa não. Possa representar bem o nosso país nestas atividades. A Argentina, você sabe, foi a vice-campeã mundial. Chegou em minhas mãos o Jornal de Ofertas do Supermercado Mortari. Está sensacional. Estou recebendo aqui o Jornal de Ofertas que você está vendo na tela, no Papo de Bola, com as ofertas fantásticas. Por exemplo, mortadela sadia R$ 1,29 cada 100 gramas. Tem promoção no Requeijão Vigor, só R$ 3,39. Tem peito de peru Ceara, R$ 2,79. Está com uma promoção sensacional aqui. Refrigerante Coca-Cola PEC, 600 ml. Leve 5, pague 6, R$ 13,92. E uma promoção para a minha amiga dona de casa. Usa muito o sabão em pó. O Omo, 2 quilos, 2 quilos, R$ 12,59. Junto, você ganha um alvejante, um sachê da Omo. É maravilhoso esse kit. E outras promoções que o Jornal de Ofertas do Supermercado Mortari tem, eu vou trazer para você amanhã, quarta-feira, quinta-feira. Aproveite as grandes ofertas do Mortari. Aceite os cartões de crédito, você também faz as suas compras e a entrega é facilitada, você não é cobrado para fazer a entrega para você. A gente fica por aqui hoje no Esporte do Matão, agora. Amanhã a gente está de volta com a Série A, com os resultados da Série B. Tenham todos uma ótima terça-feira. Até lá!